Fique atento, eu vou contar a história da minha conversão para você. Ela começou em 1988. A coisa mais importante que eu pedi ao Deus Criador foi, por favor, Senhor, eu só quero conhecer a verdade. Não me deixe a ser enganado. Eu fiquei quatro anos em São Paulo fazendo shows. Eu cantava na noite em São Paulo. Quatro anos. Eu não conheci um crente sequer. Em São Paulo, é até difícil de acreditar, não é? E quando eu conheci um crente, ele se chamava Tony Sabeta. E através dele eu cheguei a uma igreja que se chamava Igreja Evangélica do Fundamento Apostólico. De fundamento ela não tinha nada, só o nome. Mas eu fui buscar o fundamento. Então o evangelho que eu prego é o fundamento. O meu fundamento não está alicerçado na mentira, na falsidade, no fingimento, na corrupção, no roubo. O fundamento do meu evangelho não está fundamentado na rebelião, desobediência, injustiça, calúnia, difamação, injúrias. O meu evangelho não está fundamentado em processos contra pessoas inocentes, em colunio, conspiração do qual eu fui vítima. O meu evangelho não está fundamentado na mentira. O meu evangelho não é hipócrita. O meu evangelho, meu amigo, ele é simples, muito simples, mas ele é de uma lealdade muito grande, de uma fidelidade incomparável. O meu evangelho é fundamentado na escada da fé, que homem nenhum no mundo pregou até hoje, a não ser eu prego. E muito mais que eu prego, que os meus imitadores não sabem, porque eu só prego para a igreja. Portanto, cuidado nas mãos de quem está a sua vida. Você vale mais do que todo mundo para Deus. Você não merece ser enganado. Repito, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? O mestre ou o discípulo? Fique atento. Eu tenho uma história. E não inventei ela. Ela é real. Um abraço. Até a próxima.